Paulo, o senhor precisa assinar, o senhor não assinar, não tem como, eu não posso assinar todo o senhor, o senhor, o senhor posso fazer o fácil, tipo, igual o documento aqui, Paulo, Roberto, Braga, o senhor segura, o senhor segura, poste pra caramba a cadeira aí, ele não segurou, ele é porra. Não vi. Segura, tia. Obrigado. Acho que não dá pra não mudar mais duas cabeças aqui no cartão, que não tem que ver se for, é, não vejo mais. Eu acho que ele não tá legal. Sim. É, ele não tá bem, não. Tá assistindo alguma coisa? Eu não engenho nada. Não, acho que ele não tá bem, não. A senhora tá sozinha? Sim. É, ele não tá bem, não, olha. A corzinha não tá ficando... É. 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 Ô, tia. Tia. Não, ela não tá, não. Se eu não ficar bem, você vai pro hospital, se eu quero culpa de novo. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tchau. Tchau. Obrigado.